Planejamento. Quando a gente fala de planejamento, pessoal, uma das coisas que eu comento bastante durante os treinamentos é que a gente enxerga muito nesse mundo de customização de veículos é o fazejamento. O pessoal quer sair cortando fio, emendando, isso é uma coisa complicada, pessoal. Principalmente quando a gente fala de instalação. Eu tenho que ter um pouco mais de paciência e é muito mais planejamento. Quanto mais eu planejo, melhor vai ser o meu chicote, melhor vai ser a minha instalação e menos probabilidade eu vou ter de ter problemas ou anomalias futuras relacionado à instalação. Então vamos lá. Então a gente olha lá o chicote, eu já comentei com vocês que é um bicho de sete cabeças. Olha um chicote e diz, caramba, como é que eu transformo isso nisso? Não é fácil, pessoal. Não tem uma receita de bolo mágico que vocês vão, da noite para o dia, se tornam instaladores. E isso depende de uma série de horas de trabalho, conhecimento. Mas o que esse treinamento nos propõe? O que essa aula está tentando nos trazer? Conceitos para que a gente torne mais fácil o entendimento sobre isso que para nós é um grande problema hoje. Por exemplo, por que eu falo de nós? Porque eu sou da área mecânica, eu também tive esse mesmo horror dos fios, né? Eu também tive essa dificuldade e por isso que eu quero que vocês entendam. Porque eu já passei por esse momento, então é mais fácil de tentar mostrar para vocês o que eu já senti. Então eu também tinha essa necessidade de, caramba, e agora? Então eu acho que uma das coisas principais é entender os conceitos para que a gente consiga chegar no melhor trabalho. E para isso, pessoal, sem dúvida, a palavra é planejamento. E quando a gente fala de planejamento, a gente tem dois tipos de construção de chicote. Existe o chicote onde a gente faz ele 100% customizado, ou seja, eu vou passar o fio lá no carro, eu vou isolar, tudo sendo construído no carro. Esse é um chicote customizado. Existe um meio termo, tá? Que estaria aqui no meio, que é o chicote pré-montado, onde envolveu um planejamento, ou seja, eu peguei medidas e tal, fiz isso. Mas eu construí um pré-chicote e levei até o carro esse pré-chicote, mas eu estou finalizando, eu estou customizando no final, lá no próprio carro. E tem aquele chicote, que é como esse que a gente está vendo aqui, que é 100% em série. Ou seja, é um chicote que já foi planejado, já foi observado todas as distâncias, caminhos, conexões. Eu só chego lá e conecto no meu carro, que é um outro sistema. Uma das coisas importantes de entender é que, num mundo de customização de veículos, 90% dos chicotes são customizados. Mas, qual é a grande tendência? É que se comece a construir mais chicote em série, e esse é um grande nicho de mercado. Muitas vezes, por exemplo, um cliente necessita de um chicote customizado, mas faltam pessoas para executar isso à distância. E para isso eu vou ensinar algumas técnicas para vocês, que vai dar uma ideia de como isso pode ser feito. Vamos lá? Tá? Então, para iniciar, pessoal, a gente tem que trabalhar em cima de conceitos. E nada melhor para trabalhar em cima de conceito de instalação, do que entender como funciona um gerenciamento eletrônico. Isso, pessoal, vale para qualquer gerenciamento eletrônico. Eu uso muito essa imagem em todos os treinamentos para dar uma ideia do que é um gerenciamento eletrônico. Tá, pessoal? Nós temos, assim como no corpo humano, e eu gosto de usar essa analogia, que fica muito mais fácil da gente compreender. A gente tem os sentidos, nós temos um cérebro de processamento que vai processar essas informações e transformar em estímulos. Para os meus músculos, para os meus olhos, para a minha boca. Então, eu tenho sensores, eu tenho um cérebro de atuação, ou um cérebro de processamento, melhor dito, e eu tenho atuadores. Então, esse conceito de gerenciamento acontece em qualquer sistema eletrônico. E quando a gente fala de carros com injeção eletrônica, Feltec, a ideia é a mesma, pessoal. Eu tenho lá sensores, e aqui eu tenho diversos sensores que vão captar as informações, vão mandar para o meu cérebro de processamento, que é a minha FT, e depois a FT vai mandar um comando, um estímulo elétrico que vai ativar os meus atuadores. Eu tenho aqui eletroventilador, bomba de combustível, eletroinjetores, aqui diversos sensores. Só que uma coisa bem importante quando a gente fala de instalação, pessoal, é o seguinte. Se o meu sensor estiver comunicando muito bem com a minha FT, a FT vai processar a informação correta, e vai enviar para o meu atuador o estímulo correto. E uma das coisas que acontecem muito com instalação, instalações com problema, a gente vai trabalhar um pouquinho com até situações, problemas e alguns exemplos para ilustrar um pouquinho melhor isso, é que quando essa comunicação é interrompida, ou ela tem algum tipo de interferência, ou de alguma forma ela não está sendo clara para o nosso cérebro de processamento, quem vai receber de maneira errónea é o meu atuador. Então, pessoal, muito cuidado, porque a comunicação entre esses itens é indispensável que ela seja clara. Uma vez que essa comunicação não é clara, automaticamente eu tenho erros de atuação, e consequentemente o meu acerto, ou o resultado final do que a gente quer de uma injeção programável, que é a melhora de performance, ou a customização de alguma forma do nosso motor de combustão interno, ela vai estar distorcida e aí eu vou ter um problema de funcionamento. Então, o nosso conceito principal está baseado aqui, pessoal, no gerenciamento eletrônico. Se essa comunicação e essa atuação for, de alguma forma, distorcida, eu vou ter problema. Então, vamos trabalhar para que ela não aconteça isso. Vamos lá? Nós temos que iniciar pela fonte de alimentação, ou seja, o nosso circuito elétrico ou o nosso gerenciamento eletrônico, ele vai ser abastecido por uma fonte de energia, e essa fonte de energia é a nossa bateria. E a nossa bateria, ela tem lá um polo positivo e um polo negativo, que vão gerar uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial, ela é medida em volts, o que vai abastecer o nosso sistema elétrico. Só que ela sozinha, ela não consegue gerar energia, ela é simplesmente um acumulador. Quem é que faz o processo de geração de energia? O nosso alternador. O alternador, pessoal, ele necessita de movimento mecânico do veículo para produzir energia elétrica, e essa energia elétrica é acumulada pelo nosso acumulador, que é a bateria. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que a bateria, ela é a fonte mais pura de energia do nosso sistema. Ela não tem nenhum tipo de ruído, ela não tem nenhum tipo de problema. Por isso que a gente vai, quando iniciar o processo de instalação, a nossa referência base é sempre o acumulador, é sempre a bateria. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor, a gente também tem que entender que existe um certo dimensionamento desses itens da fonte. Qual é a capacidade de energia da minha bateria e qual é a capacidade de energia do nosso gerador? Por quê? E por que eu tenho que aprender isso, pessoal? Porque se a gente pegar, por exemplo, olha o exemplo aqui, que é um exemplo bem interessante e, às vezes, infelizmente, comum. Isso aqui é um erro de projeto, né? Eu tenho aqui seis bombas de combustível. Se a gente pegar aqui, cada bomba de combustível consome 10 amperes de corrente e eu tenho lá o meu alternador com uma capacidade de 70 amperes, sobrou só 10 amperes para alimentar o resto do circuito elétrico ou para carregar a bateria. Isso é insuficiente. Se eu ligar um farol, o meu sistema de ignição vai solicitar mais do que isso, meus eletroinjetores. Então, o meu consumo, muitas vezes, de energia é maior do que o meu gerador pode produzir. Então, os nossos erros de projeto na instalação começam na base, começam lá na nossa fonte. Então, pessoal, às vezes o pessoal se preocupa muito com uma bateria com uma maior capacidade, mas o alternador é de extrema importância quando a gente inicia um projeto de instalação e até porque, normalmente, a gente trabalha com veículos customizados. E um veículo customizado, ele é basicamente um veículo modificado. E a base da modificação é justamente executar esses upgrades, tá? Então, se eu tenho um consumo de energia, eu tenho que fazer um balanço dessa energia e a gente vai entender um pouquinho melhor isso durante o treinamento, tá bom? Bom, agora, pessoal, a gente vai iniciar falando de fonte. Nós vimos lá que tinha o polo positivo e o polo negativo. O polo negativo, pessoal, ele é a nossa referência em um dos itens mais importantes na instalação elétrica de um carro com injeção programável, que é o aterramento. Então, se a gente pegar aqui uma injeção como essa, pessoal, essa injeção aqui, ela vai ter lá um conector principal. Essa aqui só teria esse conector porque é uma FT350. Se fosse uma FT400, teria um conector auxiliar ou uma 500. E o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos a necessidade desse módulo para ele poder executar o chaveamento lá por negativo de alguns atuadores, como o eletroinjetor, como a bobina de ignição. Ele precisa ter um terra de potência saudável. E onde que esse terra de potência vai ser conectado? Normalmente no chassi do veículo. E esse terra de potência, se ele não tiver uma capacidade de transferência dessa energia, automaticamente eu vou ter um problema de funcionamento no nosso sistema. E eu também tenho um outro tipo de terra, que é o terra de sinal, que é o terra de sensores. Esse terra de sensores, ele obrigatoriamente tem que ser conectado à bateria do veículo. Por quê? Nós acabamos de comentar que a parte mais pura, mais íntegra do nosso sistema, é como se fosse um filtro, a bateria vai fazer com que qualquer sistema elétrico tenha a chegada nele, a referência mais correta, ou a referência com menor tipo de interferência, através do polo negativo da nossa bateria. Então se a gente fosse iniciar uma instalação, um dos primeiros cuidados está relacionado com o aterramento, e esse cuidado com o aterramento, a gente vai ter lá esses dois tipos de terra. Nós falamos de terra de potência? Vamos ver onde é que a gente vai colocar o terra de potência? Aqui nós temos o terra de potência, ou no cabeçote, ou no bloco do motor. Por que normalmente a gente busca esses pontos? Primeiro, porque o motor precisa estar muito bem aterrado. Se ele não estiver muito bem aterrado, nenhum motor de partida vai funcionar. Só que muitas vezes a gente fala que ele deveria. Às vezes o motor não está bem aterrado, e eu vou ter uma certa dificuldade com o nosso terra de potência. Então o terra de potência, muitos dos casos a gente acaba aplicando ele no cabeçote do motor. E por que isso? Primeiro, por questão de localização. É mais fácil chegar no cabeçote do motor. Segundo, porque normalmente o cabeçote de motores mais modernos, ele é feito de um material que não é tão suscetível à oxidação, que é o alumínio. Ele oxida, mas ele é um material um pouco mais nobre, por exemplo, do que o ferro fundido do bloco. Então, pessoal, uma das ideias do terra de potência é fazer com que a gente entenda a necessidade desse terra para poder atender os nossos atuadores que são acionados pela injeção programável, que são acionados pela Feltec. Então, pessoal, primeiro a gente vai ter que tomar um certo cuidado, vai ter que observar muito bem, a gente vai ensinar métodos de como que a gente atesta esse terra de potência e como que a gente mede para que ele esteja na condição correta, para que a gente esteja abastecendo a injeção nas condições mínimas necessárias de funcionamento. Quando a gente fala de terra de sinal, o terra de sinal, pessoal, como eu já falei, obrigatoriamente ele vai ter que estar no borne negativo da bateria. E quando ele está no borne negativo, daqui tem uma identificação, negativo, bateria, está lá, todos no borne negativo da bateria, automaticamente eu estou fazendo com que o meu sistema elétrico, ou seja, todos os sensores, ou seja, todos aqueles itens que vão enviar informação para a nossa injeção, estão recebendo uma informação ou uma referência sem nenhum tipo de ruído. Esse terra na bateria, e aqui a gente tem um outro exemplo, com essas placas de distribuição de energia, que tem sido muito comum, muitos dos instaladores profissionais hoje no Brasil têm utilizado esse sistema, o que eles fazem? Eles conectam um cabo lá no negativo da bateria, esse cabo vai vir em um caminho onde ele não tem nenhum tipo de ruído, ou é um ambiente que não tem nenhum tipo de risco de ruído externo. Vai ser conectado essa borneira, que é o que a gente está enxergando aqui, linha 31, isso aqui é um terra de sinal. Então nós temos um terra de sinal, um aterramento aqui no linha 31. Ele está conectado lá da bateria diretamente em um ponto, e todos os itens que vão abastecer sensores vão sair do outro lado lá da borneira aqui, com essa capa que a gente está enxergando. Então essas são as maneiras corretas de executar o aterramento, tanto de potência quanto sinal. Esse é o básico para a gente iniciar uma instalação, tá bom pessoal? Se a gente observar aqui, observem a variação de informação que tem aqui, e olha a quantidade de variação, principalmente sobre o TPS e sobre o tempo de injeção. Vamos entender um pouquinho melhor? Isso aqui é um erro pessoal de terra. A referência de terra de sinal estava prejudicada. Então a gente vai observar agora, a gente pegou imagens específicas, e a gente vai entender um pouquinho aí o que aconteceu. Perceba o seguinte, eu tenho aqui 3,6% de TPS, e aqui eu tenho 5,4%. Se eu pegar 5,4% e diminuir de 3,6%, ele variou 1,8% o TPS, quase 2% o TPS sem tocar no acelerador, ou seja, a pessoa que está no carro lá não está movimentando o acelerador, o acelerador está parado, e existiu uma alteração de 5,4% para 3,6%, dando uma variação total de 1,8%. E o que isso me trouxe? O que isso acarretou, tá pessoal? E aí que é o dado mais importante talvez, para a gente poder entender. Observe aqui, olha o tempo de injeção que eu tenho numa condição de máximo de tempo de injeção e uma condição mínima de 1,8 milissegundos, e vocês vão dizer, mas peraí, Cristian, tu pegou os parâmetros corretos? Sim, observe aqui, olha, esse carro está a 1.891,900 RPM, e aqui em 1917. Aqui ele está com 0,67 de vácuo, aqui 0,66 de vácuo. Temperatura está igual, a tensão está igual, mas perceba o seguinte, aqui tem 4,22 milissegundos, e aqui eu tenho 1,8 milissegundos. Se eu alterar, pegar esse problema aqui, essa alteração, o incremento de rápida me produziu lá de 1,8 milissegundos para 4,2. Isso é 130% a mais de combustível nesse momento. Como a gente acerta um carro desse? E aí o que acontece, pessoal? Por que eu estou trazendo esse problema? Porque muitas vezes a gente não dá a devida importância para um correto aterramento, e ele vai me proporcionar esse problema. O que acontece? Eu vou conseguir acertar esse carro? Impossível. Por quê? Porque eu tenho uma variação da informação do sensor de posição da borboleta que está incrementando uma quantidade de combustível na injeção rápida. Então, pessoal, aqui é um exemplo claro de como uma instalação com problema vai me interferir no meu acerto de injeção. Então, pessoal, tomem cuidado, porque a instalação vai ser a base do nosso acerto. Se a gente pegar aqui, nós temos um erro clássico. E qual é o erro clássico? Parece que nós temos o mesmo diagrama e, na verdade, nós não temos o mesmo diagrama. Por quê? Porque esse terra dos sensores, ao invés de estar conectado direto no borne negativo da bateria, ele está conectado aonde? No chassi. É muito comum, principalmente com o exemplo que eu trouxe anterior aqui do TPS, o pessoal lá tem... O TPS tem três fios, basicamente. Eu vou ter uns 5 volts vindo da FT, eu vou ter um sinal indo para a FT e o terceiro fio vai ser um terra. E esse terra é de sinal. O que o pessoal costuma fazer? Pega e conecta o fio de terra direto no parafuso de conexão da borboleta, no parafuso de admissão. Então, esse é um grande problema, que é o que a gente está vendo aqui. Então, pessoal, isso a gente não vai recomendar de forma alguma, porque isso vai nos trazer um grande transtorno, que é exatamente o que a gente acabou de observar. Só que tem um detalhe. Eu vou trazer uma dica depois para vocês sobre o terra de potência quando a gente for fazer diagnóstico. Lá no treinamento a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom, pessoal? Agora nós vamos falar sobre positivo. Quando a gente fala de positivo, pessoal, nós também temos que dividir o positivo como a gente dividiu lá o terra. Os aterramentos a gente dividiu entre sensores e atuadores. Nós também vamos dividir o nosso positivo entre sensores e atuadores. Por que isso? Vamos lá? O que acontece, pessoal, é que a nossa FT, primeiro, ela também tem necessidade de receber um positivo. Mas tem alguns sensores, por exemplo, o PS10, alguns sensores de efeito Hall, que eles necessariamente precisam de 12 volts para sua alimentação. Eles são um circuito elétrico e necessitam de uma alimentação mínima lá de 12 volts. Normalmente, por exemplo, o PS10 é 8 volts, é a alimentação mínima, então não pode se ligar dos 5 volts. Diferente do TPS, que a gente já falou, que ele recebe uns 5 volts lá da FT. O problema não está nos 5 volts, o problema está nesse 12 volts aqui. E por que tem problema com esse 12 volts? Porque esse 12 volts aqui, ele vai alimentar lá o sensor PS10, ele vai alimentar lá o nosso sensor de efeito Hall, ele vai alimentar a Wideband Nano, ele vai alimentar a FT. E aí tem um detalhe, 12 volts pós-chave. Perceba aqui, olha aqui, nós temos um 12 volts pós-chave. Esse 12 volts pós-chave é extremamente perigoso. Por que é extremamente perigoso? Porque esse 12 volts, ele está atrelado à bobina do nosso relé. E o nosso relé é um indutor. E todo o indutor, para que ele tenha um movimento mecânico, ou seja, ela é uma chave magnética, essa chave magnética, como ela funciona? Vamos lá? Nós temos aqui a chave magnética, eu vou ter lá um pino 85 e um pino 86. Vamos voltar aqui? Está ali, o pino 85 e o pino 86. Voltamos. Esse pino 85 e o pino 86, ele vai transitar nessa bobina uma certa corrente elétrica, ou seja, vai circular a corrente elétrica. E essa corrente elétrica, quando circular aqui, vai me produzir campo magnético. E esse campo magnético, pessoal, vai tracionar o nosso contato, ele vai fechar o nosso contato, ele vai atrair as lâminas de contato aqui. E automaticamente, quando esse contato fechar, eu vou ter uma ligação entre lá o pino 30, lá que vem diretamente do positivo da bateria, ao pino 87. E quem é o nosso pino 87? É o que a gente gostaria de efetuar a ligação. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando eu ligo o meu sistema, e vamos voltar lá para o nosso... Eu ativo o meu sistema aqui nessa bobina, automaticamente, ao ativar esse sistema, eu produzo esse campo magnético. Agora, quando eu desligo, o que acontece? Esse campo magnético não tem para onde ir. E aí ele gera uma tensão reversa. Isso está visto aqui, ó, nessa imagem. Isso aqui foi medido com um osciloscópio. O que acontece? Ele tinha 14 volts, estava nos 14 volts. Quando desligou o sistema, deu um pico de tensão reversa de 290 volts. Ou seja, esse relé... Esse relé aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse relé aqui, ó, que é esse mesmo aqui, ó. O que acontece? Quando eu desliguei ele, ele gerou um pico de retorno de 290 volts. O que acontece quando esse pico de 290 volts retorna por aqui, ó? A chave... Ela está desligada. Mas quem é que está ligado no sistema, no circuito? Os nossos sensores. Ou seja, a AF-T e a Nano, ela tem proteção. Porém, o circuito dos sensores não tem essa proteção. O limite de tensão deles é 40 volts. Então, pessoal, esse tipo de erro pode gerar um prejuízo de R$1.821 a preço de hoje, tá? Se a gente for olhar no site da Feltec, cada sensor PS-10, hoje, está R$497. E cada sensor de efeito Hall custaria lá R$165. Vamos pegar lá um sensor de pressão de óleo, um sensor de pressão de combustível, tá? E mais um outro sensor de pressão da Westgate, que basicamente quase todos os projetos têm esses três sensores, daria R$1.491. Um sensor de rotação e um sensor de fase de efeito Hall daria mais R$330. A somatória dos dois, R$1.821. Então, vamos voltar. O que a gente não vai fazer, pessoal? Ligar no pós-chave. Onde que nós vamos ligar e como é que a gente vai resolver esse problema? E essa é a dica pra vocês. Nós sempre vamos ter um chamado relé principal. Então, se vocês quiserem ligar o positivo de todos esses itens aqui, de onde a gente vai ligar? Do pino 87 e nunca de um pós-chave. E nós chamamos isso de pós-relé. E esse relé é um relé que a gente chama de relé principal. Ele vai evitar um outro problema que eu vou ensinar pra vocês no treinamento, que é quando a gente dá a partida no carro e a sonda gera um erro por queda de tensão. Então, pessoal, sempre que vocês forem fazer uma instalação com produtos FuelTech, vocês vão ter um main relé. E o positivo desses itens e o positivo dos sensores que necessitam 12 volts vão vir do pino 87 do main relé. Quando a gente fala de acionamento de positivo de potência, que são os positivos pra atuadores, eu tenho a necessidade de utilizar uma chave eletromagnética, que é um relé. Essa chave, ela tem uma característica, uma grande vantagem, com baixa corrente, ou seja, 150 miliamperes eu consigo ativar, por exemplo, 40 amperes. Aqui a gente tem exemplo, por exemplo, bomba de combustível 1.2, nós temos eletroventilador 1.2, injetores, bobinas. Olha o main relé aqui, pessoal. Aquele relé que a gente acabou de falar lá pra sensores e pra módulos FuelTech, tá aqui ele, tá? Então, a gente tem aqui, tanto os relés de potência, como o relé para sensores, ou seja, 12 volts para sensores e para os módulos FuelTech. Vamos entender um pouquinho aqui nesse diagrama uma outra questão muito importante, que é o dimensionamento do sistema, da proteção, não só de condutores, mas também o fusível. Então, quando a gente olha qual fusível que eu vou utilizar, o que determina o dimensionamento do fusível? É uma questão bem interessante, a gente tem que primeiro entender que tipo de atuador que a gente está executando, ou que tipo de atuador que a gente está ativando, tá? Aqui tem um detalhe interessante, essa aqui é uma saída da FT. Se fosse uma Power FT e fosse uma saída amarela da Power FT, não é possível fazer dessa forma. Por quê? Vou ensinar pra vocês durante o treinamento, a gente vai compreender que uma ponte H não pode ter esse tipo de ligação, que ela vai gerar um retorno para o módulo e a nossa FT vai se manter ligada, o que não é desejável, né? Mas voltando aqui ao nosso dimensionamento, eu preciso, por exemplo, dimensionar o fusível para esse circuito elétrico. Qual é a saída? O que a gente está ativando? Por exemplo, é a bomba? É o eletroventilador? E para esse tipo de dimensionamento, o que eu preciso? Fazer um cálculo. Então, vamos lá. Então, a primeira questão importante, a gente tem que... É um cálculo simples, é uma divisão. Então, se eu quero saber a corrente solicitada pelo meu atuador, e esse atuador é um indutor, por exemplo, é um eletroinjetor, é uma bobina de ignição, eu consigo medir a resistência em ohms. Se eu dividir a tensão nominal da bateria, normalmente a gente usa 12 volts como tensão nominal, como tensão de referência, que é quando o sistema está desligado. A resistência a gente vai medir com um multímetro, vou ser obrigado a utilizar um multímetro. Quando a gente executar essa divisão, eu vou ter lá a corrente solicitada pelo nosso atuador do tipo indutor. A gente tem também a possibilidade de medir a corrente, ou melhor dito, de calcular a corrente, quando é um motor elétrico. Aí eu pego a potência desse motor em watts, que normalmente está descrito na etiqueta do motor, e divido lá pela tensão nominal, os 12 volts. E aí eu vou ter lá qual é a corrente solicitada por esse motor elétrico. Só que tem um detalhe muito importante, tá pessoal? Na maioria dos casos, para indutores, 40% de coeficiente de segurança está resolvido. Ou seja, se eu tiver que dimensionar lá o nosso fusível, eu calculo lá, divido a tensão pela resistência, coloco 40% de coeficiente de segurança, arredondo para cima, está dimensionado lá tanto o condutor, ou seja, é aquela corrente que o meu condutor vai ter que suportar, é aquela corrente que o meu fusível vai ter que suportar. Porém, quando a gente fala de motor, eu tenho um problema um pouquinho maior. Por quê? Porque normalmente os motores, eles ficam muito tempo ativos, o que produz uma quantidade muito grande de calor no sistema. E uma coisa bem interessante, quando a gente vai dimensionar esse fusível, um dos quesitos não é só a corrente, mas sim o calor que gera aquele circuito elétrico, e a proteção também é térmica, tá bom pessoal? Então, normalmente para motores elétricos, eles usam um coeficiente de segurança em torno de 100%. Existem casos que chegam a muito mais do que isso, por quê? Porque ficam continuamente ligados, que é o exemplo, por exemplo, do fusível da bomba, e eu vou trazer isso para vocês olharem depois, tá bom? Então o que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, eu vou fazer três perguntas, né? E essas três perguntas vocês vão ter que se fazer no momento que for executar o planejamento. O que conectar? Como assim o que conectar? Eu vou conectar, ó, no meu projeto tem quatro injetores, tem duas bobinas, tem esses sensores, tem a roda fônica, tem um sensor de efeito RAW. Então, o que conectar? Depois, onde conectar? Então, eu vou conectar esse injetor na primeira bancada, na segunda bancada, tá afastado, tá próximo, e por último, como que eu vou conectar? E é uma coisa muito importante sobre como conectar, porque muitos dos chicotes hoje, customizados, são construídos à base de conectores que já vêm com fio crimpado, e o pessoal emenda. Isso é uma grande fonte de problema, tá bom, pessoal? O que é o correto? A gente vai conectar, vai crimpar individualmente, vai construir um chicote com a menor possibilidade de emendas possível. Então, pra isso, eu tenho que saber como que eu vou conectar, qual alicate que eu vou utilizar, como, por que crimpar, e por que não soldar, quais são as limitações. Então, pessoal, quando a gente fala de planejamento, envolve, inclusive, buscar conhecimentos e ferramentas pra melhor execução. É saber utilizar o multímetro, é muitas vezes saber usar uma caneta de polaridade pra saber o ponto que eu vou fazer lá, uma tomada de informação. Então, pessoal, a gente vai, de uma certa forma, tentar elucidar um pouco mais esse assunto que é tão importante na execução do chicote, do planejamento, que é o que conectar, onde conectar e como conectar. Vamos adiante? Bom, quando a gente olha isso aqui, pessoal, fica aquela coisa, putz, onde eu começo, né? Aqui tem um exemplo bem interessante, onde passar? Por que onde passar? Porque muitas vezes, pessoal, se eu passar, aqui eu tenho um conceito de planejamento bem interessante, um carro com motor dianteiro, a bomba de combustível, a outra, esse carro tem um cat-tanque com duas bombas de combustível aqui, uma bomba de combustível aqui, sensor de velocidade da roda traseira, sensor de velocidade da roda dianteira, eu tenho aqui um conector circular, eu tenho uma central de distribuição de energia, o eletroventilador, todos os injetores, bobinas de ignição. Eu tenho uma ideia onde está cada um dos itens. Consequentemente, eu posso criar um caminho que não vai me gerar problema. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, a parte de potência, por exemplo, um fio verde da Spark Pro, se ele passar 20 centímetros de qualquer sinal de captação, está tranquilo, mas se ele passar ao lado, o que vai acontecer? Eu vou ter ruído. E se eu tiver ruído, o que vai acontecer? Eu vou ter aqueles problemas que vocês enxergaram lá, aquela variação de TPS, variação de rotação, e outros itens que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Outra pergunta que a gente deve fazer, pessoal, é onde passar? Por que a gente tem que fazer essa pergunta onde passar? Porque quando a gente... Aqui a gente tem um exemplo bem interessante, pessoal. Eu peguei uma vista superior de um carro, e a gente tem aqui lugar onde seria o motor, bomba de combustível, sensores e atuadores. Eu fiz uma lista aqui de atuadores, eu fiz uma lista aqui de sensores, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de se localizar. Isso é uma maneira bem interessante, uma dica para você se planejar, tá? Se você não quiser fazer algo tão elaborado, faça só a coluna A, a coluna B e uma divisão onde vai ficar o motor para vocês terem mais ou menos uma ideia. Até porque o seguinte, é interessante combinar com o dono do carro ou estabelecer com o preparador do carro, que muitas vezes não é quem vai fazer a instalação, onde que vai ficar o módulo de gestão, onde vai ficar a central elétrica, se vai ter um conector circular e onde ele vai ficar, e o caminho onde passam esses itens, responsabilidade de quem vai fazer a instalação. e essa responsabilidade é muito grande. Vamos pegar um exemplo bem interessante. Se eu tiver o cabo verde da Spark, o cabo verde da Spark passa 400 volts. Se ele tiver numa distância de qualquer sensor menor do que 30 centímetros, eu tenho uma grande probabilidade de ter uma fonte de ruído vindo lá do verde da Spark. É isso aí, pessoal. Então, isso é uma das coisas, por exemplo, eu já tive um caso de um cliente que o carro dava 12 mil RPM durante a partida. Por quê? Porque o fio preto da FT, o terra de sinal da FT, passava ao lado do cabo do motor de partida. Consequentemente, isso gerava um ruído tão grande que fazia com que o carro desse uma rotação que não existia durante a partida. Então, pessoal, muito cuidado, porque esse layout, e esse é o nosso objetivo, por isso a pergunta onde passar, esse layout e a escolha do caminho do condutor no nosso projeto elétrico, ela também é muito importante, por quê? Quanto mais insalubre for o ambiente, mais eu tenho que isolar, mais eu tenho que cuidar. A gente tem, por exemplo, um sistema de ignição muito forte que é as FT Spark, esse é um sistema que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma linha de comunicação que é a rede CAN, a gente também tem que cuidar com a rede CAN para que ela não esteja em pontos onde tem muito ruído. Então, pessoal, de novo, planejamento. Se eu não planejo, eu simplesmente passo por qualquer lugar, a possibilidade de criar um problema na minha instalação é muito grande. Então, isso aqui, pessoal, é uma condição necessária para que a gente consiga executar um bom chicote. uma outra questão e aí vem complementando toda essa ideia de planejamento, tá, pessoal? De onde sai e para onde vai? Existem técnicas, tá, pessoal, que chama-se endereçamento, ou seja, eu vou dizer, olha, está saindo de tal ponto vai a tal ponto e isso a gente pode criar uma planilha em Excel. Vocês podem notar aqui que está todos os endereços, isso aqui é um chicote sendo feito em série. E aqui, ó, é muito bonito quando a gente vê um chicote como esse, um chicote como esse, mas o projeto e alguém pensou para executar esse chicote, então houve um planejamento e esse planejamento ele tem que ter uma documentação. Então, essa documentação aí eu resumi com essa pergunta aí, né, de onde sai e para onde vai? é muito importante para a gente estabelecer aí a rota e o caminho e muitas vezes quando a gente pega um chicote como esse planejado, coloca no carro, ó, tem ruído, vou ter que separar esse item desse item, vou lá, mudo o meu endereçamento, mudo o meu planejamento e já crio a solução do problema quando ainda é protótipo, tá bom, pessoal? Essa é uma dica bem importante. Agora, deixa eu pegar a parte de diagnóstico. Agora vamos falar sobre diagnóstico. Diagnóstico, pessoal. Essa é uma parte que eu acho bem interessante a gente elucidar um pouco mais porque o diagnóstico, a gente também pode ter um procedimento, também tem técnicas para executar isso. É muito comum a gente observar lá um carro com problema elétrico, o pessoal desmonta tudo e muitas vezes no procedimento de desmontagem ou no procedimento de diagnóstico acaba estragando, né? Aqui a gente tem algumas ferramentas como um multímetro que a gente pode medir continuidade, tensão, queda de tensão. A gente tem uma caneta de polaridade para verificar se está chegando tensão e às vezes a caneta de polaridade tem essa pontinha fininha, né? O que o pessoal faz? Vai lá e fura o conector, destrói o chicote original. Então, tomem cuidado. Então, pessoal, às vezes um erro no momento de executar o procedimento de diagnóstico, eu vou criar um problema maior do que ele já tinha ou um problema paralelo do que ele já tinha e acaba piorando a condição de vez de solucionar o problema. Eu vou trazer uma ideia ou um conceito que talvez fique um pouco mais fácil de vocês executarem esse procedimento do diagnóstico na prática e na vida de vocês, tá bom? Eu vou pegar um exemplo bem fácil da gente começar. O primeiro, o efeito percebido, né? Dificuldade com acerto. Nós já falamos, mostrei para vocês um vídeo, tinha uma variação muito grande e essa dificuldade de acerto ela pode vir da própria parte de instalação, né? Então, vamos entender um pouquinho mais? Olha só. Então, qual a anomalia que foi encontrada? Estou com dificuldade de acertar meu carro. Qual a anomalia que eu encontrei? Ruído durante o funcionamento. Observem aí o vídeo. Vocês conseguem perceber que existe uma variação muito grande de RPM, o TPS continua em zero, o MAP está relativamente constante, porém, uma variação muito grande de ponto de ignição e de rotação. Em alguns momentos, a pico de rotação chega a 5.000 RPM, em alguns momentos ele perde o sinal de rotação. Qual foi o motivo disso? Vamos lá? Voltem para cá, pessoal. Então, observem aqui. Qual foi a solução que a gente encontrou sobre esse problema? Primeiro, a gente teve que fazer uma alteração no chicote em dois aspectos. Primeiro, layout. O caminho na qual estava passando os sensores estava do lado de atuadores e fonte de ruído. Estava perto da bobina de ignição, ele tinha o verde da Spark passando perto de sensores. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema é que o terra de potência e o terra de sinal estavam mal aterrados, mal conectados com queda de tensão. E uma outra questão importante é que a gente teve que substituir o sensor do distribuidor. O sensor do distribuidor, ele era... E aqui a gente... Esse é um caso interessante porque a causa foi exatamente ligada à solução. Então, quando a gente achou a solução do problema, a gente também identificou a causa. Esse sensor era um sensor de efeito HAL de origem chinesa e ele tinha uma grande capacidade de captar o ruído da instalação elétrica. Então, mesmo depois de ter modificado os terras, feito todos os itens, continuava com um certo nível de interferência bem alto, substituiu um sensor para o sensor original, Bosch resolveu o problema. Então, ou seja, pessoal, nossa dificuldade era acerto. A solução veio lá no reparo do chicote e veio lá na substituição de um sensor de má qualidade. Agora a gente vai pegar um outro exemplo bem interessante onde a solução não é a mesma da causa. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. O carro não funciona. Como assim o carro não funciona? Vamos lá? Qual a anomalia encontrada? Tem sinal de rotação, mas não pulsa a bobina. Vamos dar uma olhadinha aqui? Percebam? Eu estou dando a partida, ele está variando entre partida e desligado. Isso quer dizer que durante esse procedimento de partida e desligado, o meu carro está recebendo sinal de rotação. Ou seja, a FT está recebendo sinal de rotação da maneira correta. Então, voltem aqui, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala isso, é sinal que o sensor está enviando para a FT de maneira correta. Ou seja, eu não tenho problema de chicote do sensor, eu não tenho problema do sensor, eu não tenho problema com a captação de informação da FT. Qual era o problema? Ela não sai da FT. Ou seja, a gente pegou uma caneta de polaridade como essa, a gente colocou lá no cinza da saída de ignição, ele pulsava. Nós colocamos no verde da Spark 1 e esse era o problema. Então, a solução, trocar a Spark 1 porque entrava, pulsava a saída, ou seja, a FT estava mandando o sinal lá para a Spark e a Spark não conseguia chavear a bobina de ignição. O que acontece? E esse é um grande erro e um grande problema porque eu identifiquei a solução. Será que eu achei a causa? Aí eu vou lá, troco a Spark Pro, tiro uma Spark, conecto a outra, ao conectar a outra Spark, acontece, queima a segunda Spark. Por quê? Porque eu não resolvi o problema. O terra de potência da Spark Pro estava desconectado. E sempre que isso está no manual, se a terra de potência da Spark Pro estiver desconectado, ela vai ter uma sobrecarga de energia, vai romper o transistor de potência dela, vai danificar o transistor de potência dela e, consequentemente, ela vai queimar. Então, pessoal, o que acontece? A solução é diferente da causa. A causa, o que causou o problema da Spark foi o problema no aterramento. O que que eu tinha, qual a solução? Trocar a Spark, eu não tenho o que fazer, eu preciso substituir ela para poder fazer, para achar a solução. E como é que eu fiz o diagnóstico? Peguei uma caneta de polaridade simples como essa e utilizei lá para detectar sinal de saída da FT e sinal de saída da Spark. Então, pessoal, uma das coisas que a gente deve observar muito na questão de diagnóstico é esses passos. Qual o efeito mostrado? Esse efeito é bem interessante fazer uma entrevista com quem usa o carro, o dono ou o preparador. Qual a anomalia que você encontrou? O que que está identificando? Qual o problema que está sendo observado? Qual é a solução? e a solução ela atacou a causa? Ela é realmente a causa do problema? Esse aqui é um exemplo onde não era. Então, tomem cuidado, pessoal, quando a gente falar de diagnóstico de anomalias. ensino à distância de instalação. Ele aborda basicamente três assuntos em mais de cem aulas. A gente tem mais cem mais de cem videoaulas como vocês assistiram agora. É lógico, algumas mais curtas, algumas outras mais longas, mas abordando três tópicos em especial. em instalação, a gente falou para vocês aí de aterramento, dimensionamento, sensores e atuadores, a gente vai atacar bem mais profundamente sobre esse assunto. É muito difícil a gente fazer uma boa instalação ou executar um planejamento de chicote sem entender como é o princípio de funcionamento de cada sensor e atuador. E a gente vai trabalhar em cima desse assunto individualmente em cada sensor e cada atuador para que isso fique muito mais simples para vocês. Aquilo que eu falei para vocês, eu vivi esse problema, eu entendo o coleador de vocês, por isso que eu estou trazendo aí esse treinamento para tentar atacar a solução e que vocês se tornem mais íntimos da eletricidade para que vocês consigam fazer uma evolução profissional para que consigam atacar nesse segmento também. A construção do chicote ela tem um detalhe muito importante. eu sempre digo que um profissional ele é composto de três pontos conhecimento, habilidade e atitude. O que a gente tenta atacar nesse treinamento na parte de construção do chicote? O conhecimento. Então entender como funciona por que é assim por que conectar ali por que não conectar que tipo de problema vai dar. A parte de habilidade pessoal, ou seja, crimpar fazer um bom acabamento criar um bom layout pessoal, isso é habilidade a gente não tem como ensinar isso, é uma coisa que é muito de cada pessoa e aí vem outro item muito importante que é a atitude quanto mais atitude você tiver mais vocês vão praticar mais vocês vão estar na zona de conforto de querer melhorar isso é muito particular de cada profissional isso a gente não consegue ensinar a gente vai atacar em cima de conhecimento tá bom? Então pra isso a gente vai falar um pouco mais a fundo de chicotes customizados que é o como eu já falei a grande maioria das aplicações hoje a gente vai falar um pouquinho sobre chicote em série e como que a gente construiu os nossos chicotes em série e quais são os chicotes em série que a gente tem à disposição a gente vai falar sobre planejamento layout procedimento de montagem acabamento e finalização e por último não menos importante a parte de teste dentro da construção de chicote e por último pessoal como bônus eu já dei uma ideia pra vocês de como é que vai ser essas aulas de diagnóstico é entender como é que a gente tem uma ideia assim de técnicas um pouco mais voltada pra parte de conhecimento de como que a gente cerca uma anomalia e como que seria um procedimento básico pra a gente chegar naqueles itens ou naquela maneira de pensar como eu expliquei agora há pouco falando de diagnóstico pessoal espero que vocês tenham gostado dessa videoaula o nosso objetivo principal pessoal é que você se sinta confortável como profissional de executar a instalação de um carro com injeção programável sem ter a dor de cabeça ou aquele paradigma que a gente cria aí quem é da parte mecânica e dizer putz isso aqui não é pra mim pessoal é pra todos nós não é nada impossível é um conhecimento que está muito próximo a gente só tem que achar a melhor maneira de chegar até ele tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado tchau